Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou TheHobbys, sou de mais nada, já sabe né, se você puder se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever aqui, é de graça, não custa nada, hoje vou falar uma coisinha sobre como você vê o seu perfil, ver uns dados interessantes na sua conta, tá, na Dloguei senha, é só ver o perfil, bom, quando você estiver aqui, ó, na sua nave, ou qualquer lugar, aperta ESC aqui, ó, você vai ter aqui, exibir perfil, certo? Aqui no perfil, você vai ter equipamentos, aqui ele mostra o quanto você pôr, né, quantas foram as armas, armas primárias, tá vendo, aqui, ó, tal, secundária, bonitinha, tá, só que tem um local no site, que você pode ver uma coisa bem interessante, uma estatística, tá, aqui também tem estatística no seu próprio perfil, tá vendo, aqui, ó, ele mostra aqui, ó, horas de jogada, 50.082, rapaz, bastante, hein, mostra também aqui, vamos ver, caça de Eidon, não fiz pouco, hein, até 300 e poucos trios, e que mais tem, área primária que eu joguei, a Celtra, site de Cora, Terax, Cora, tal, beleza, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, no site do Warframe, que interessante também, ó, deixa eu mostrar aqui no monitor 2, ó, que legal, tá vendo isso daqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo, vai ter um login, vai ter fazer um login e senha na sua conta normal, certo, e no próprio site do Warframe vai ter isso daqui, é, é, aqui, ó, você vai entrar, quando você logar, vai ter isso aqui, ó, oitavo aniversário do Warframe, beleza, aqui pra baixo vai ter algumas coisinhas aqui, ó, primeira, tal, esses eventos já passaram, tá, mas, é, e tem interessante aqui embaixo, eu não tinha visto isso aqui ainda, ó, até uns amigos meus mostraram, que é isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aí você vai ter aqui, ó, um gráfico dele, bem interessante, ó, primeira parte aqui, ó, fala sobre sua arma primária, tá vendo, ó, eu tô jogando com a Celta, que eu mais joguei, são minhas favoritas, né, Staticor, rapaz, isso aqui é antigo, hein, Staticor e Aterax, hein, tá tudo nerfado, deixa eu ver mais com isso aqui, bom, aqui meus três personagens favoritos, tá dizendo, A proteia aqui, ela tá, ela tá, eu uso muito, aqui tá, aqui eu uso muito espectro da proteia pra me ajudar nas missões, e não seria a proteia aqui, né, aqui é o espectro, né, eu jogo muito pouco com ela, mas, ela tá sempre presente nas minhas missões, até aí tudo bem, mas aqui tá certinho, ó, Cora e Sarin, que eu jogo bastante, né, que eu mais joguei, inimigos que eu matei, nove milhões, rapaz, é bicho pra caramba, hein, nove milhões de bicho, meu Deus do céu, total de jogo aqui embaixo, Laranjinha, 211 dias, 17 horas, olha só, gente, nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 3 do 7, então, esse mês aqui, ó, daqui a poucos dias, eu vou fazer 3 anos, 3 anos que eu criei a conta, caramba, bom, aqui o total de doação pro clã, 41 milhões e 831 mil pro clã, Tem aqui o total de login, 1.053 dias, tá certo, e aqui o meu ranking, tá vendo, ó, da macia 1 até a 11, eu fiquei 7%, né, 7%, aqui, da macia 12 a 17, 9%, da macia 18 a 21, 13%, Masia 22, 27, 12%, masia 28, 16%, 29, masia 29, 24%, e agora eu tô na macia 30, 17%, legal, né, gente, ó, tem um glifozinho que você vai ganhar pra pôr na ombreira, né, aqueles glifos de ombreira, que essa aqui, quer ver, ó, eu mostro daqui a pouco pra vocês, e você pode fazer o download também, mas é interessante fazer o downloadzinho aqui pra pôr pra capinha, tá, é um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês que, aí você tem curiosidade, manda pro amigo, Eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo, tá, é warframe.com barra aniversário, tá, mas aqui embaixo tá o descritivo, você só clica lá e vê como que tá o status, falou? Fica a atenção do vídeo, vídeo curtinho, e bom final de semana pra todo mundo, lembrando, semana que vem vai ter autorização aí de um monte de coisa no Warframe, e vamos ver o que vem, falou, gente, até mais, deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like, deixa o like no vídeo também, tchau.